Sabiniano nasceu em Bleda, atual Bieda, perto de Viterbo. Ele havia sido enviado por Gregório Magno no ano 593 como anúncio papal a Constantinopla, mas parece não ter correspondido às expectativas de Gregório Magno, por não ser suficientemente astuto para lidar com os bizantinos. Ele voltou a Roma no ano 597 e no ano 604, por ocasião da morte de Gregório Magno, ele foi escolhido para suceder a Gregório, tendo de esperar meses pela confirmação imperial. Ele foi eleito no dia 13 de setembro de 604. As dificuldades do seu pontificado passaram pela ameaça dos lombardos e pela fome.